Dá para jogar uma doida? Não Vamos lá Vai, vai, vai Acho que não botei o som, peraí Vai, bate Bate Bate, carô Bate 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 Jumbi Subi, passou Esqueceu Jumbi, ele atrás Jumbi, ele atrás Jumbi, ele atrás Bom, conseguimos, conseguimos! Eu não estou escutando o som? Não dá para escutar o som, só eu ou você escuta o som. Eu quero escutar! Eu estou jogando? Opa! Opa, bebê! Aqui, vamos lá! Vamos lá! Não puxa o fio, vem para cá! Zubizada, Zubizada! Vamos lá, Zubizada! O que o nome tem que fazer? Zubizada! Vamos lá, bátio! Tchau! Ah! Ah, não é? Ah, não é? Ah, não! Ah! Ah! Ah, não é? Ah! 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 Aqui! É a tua vez! Tô a vez de casa! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Papai, o papel é o seu pep? O que é isso que faz? Eu não sei... É uma bomba Eu pensei que era uma bomba Só um negócio que cai na cabeça do... Não me espalhe Eu não gosto Vou melhorar esse aqui Que é um que mais... Um que mais forte Vai aumentar o nível do ônibus Vai aumentar o nível do ônibus Vai aumentar o nível do ônibus Quem tá ficando do ônibus? A aumentar o nível do ônibus É... Eu gostei da ficando do ônibus E o nível do ônibus Vamo lá O que é que se esconde? O que é que se esconde? Apenava no ar do... Aproveita 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 Vamo lá O que é que se esconde? O vermelho e o longe? O que é um bom fio? o que? o que? o que? o que? o que? O que é 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 uma barreira para passar. A gente quebrou a barreira pra passar Pra quê? Pra passar, pra ir embora daí Os zumbis? Não vai escolher Eu atopelar os zumbis? Os restos de zumbis Eu atopela? Você atopela, Tia Passa por cima, velho Papai Você tá montando a cidade? O colete tem uma estrela Você tá montando a cidade? Vai, atopelar os zumbis Uau Você vai ter que montar a cidade? Eu tô tão inquieto, eu tô fugindo Vai, vai, vai Dê porrada neles, porrada aí Porrada, porrada, porrada Porrada E aí E aí Tchau.